De volta com o Direto do Plenário, portanto, agora a segunda parte da sessão plenária deste dia 13 de agosto de 2012, julgamento da ação penal 470, que você está acompanhando ao vivo, Direto do Plenário. Sentemos-nos, por favor. Reabra a sessão para dar sequência ao julgamento da ação penal 470. Chamo à tribuna o doutor Ronaldo Garcia Dias, que falará em nome do réu Romeu Ferreira de Queiroz. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Ronaldo, para o tempo regimental. Excelentíssimo senhor ministro, a esbrito presidente do Supremo Tribunal Federal, Excelentíssimo senhor ministro Joaquim Barbosa, relator do feito, senhor ministro Ricardo Lewandowski, senhor revisor, senhoras ministras, senhores ministros, ilustre procurador-geral da República. Escolhi um pequeno texto para a abertura de minha fala e tento com ele mostrar uma duplicidade de sentidos. O primeiro é de solidariedade ao que o ilustre procurador-geral da República vem sentindo no curso deste processo. Fiquei muito atento quando Vossa Excelência, na sustentação oral, relembrou fatos. Fatos que não ajudam em nada a formação da democracia nesse país. Mas nesse texto também, e o texto diz respeito ao autor que Vossa Excelência citou, Maquiavel, nesse texto também fala que eu não vim aqui mais falar sobre ornatos. Estes ornatos, senhor presidente, eles já foram postos pelos inúmeros advogados que me antecederam. Os ornatos doutrinários, os ornatos jurisprudenciais. Disse Maquiavel, introduzindo a obra ao príncipe, Não ornei esta obra e nem a enchi de períodos sonoros ou de palavras empoladas e floreios, ou de qualquer outra lisonja ou ornamento extrínseco com que muitos costumam descrever ou ornar as próprias obras. Porque não quis que coisa alguma seja seu ornato, a faça agradável, se não a variedade da matéria e a gravidade do assunto. Eu vim aqui relembrar, com Vossas Excelências, alguns fatos que foram imputados ao meu constituinte, ao meu Queiroz. Dado a gravidade, inclusive das duas sustentações orais que me antecederam, eu tenho que registrar alguns fatos. Porque o meu constituinte integrava a chamada base aliada do governo PTB, cujo presidente falou pela voz do seu advogado, cujo secretário tesoureiro, já não sei mais o que, também falou pela voz do seu advogado. Romeu Ferreira Queiroz, senhores ministros, senhor procurador-geral, é um empresário muito bem sucedido em Minas Gerais, sempre foi. Seja na área de agronegócio, seja na área de veículos, seja na área de consultoria jurídica ou empresarial, e não teve, de forma nenhuma, abalada essa credibilidade em razão desse processo. Embora esse processo tenha, claro, como todo processo criminal, e seja no sofrimento, porque todos nós vivenciamos o sofrimento dos nossos clientes. Na vida pública, Romeu Queiroz exerceu três mandatos de deputado estadual por Minas Gerais, dos quais, por duas oportunidades, foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Inúmeras comissões temáticas, tanto na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, como aqui na Câmara dos Deputados, onde ele exerceu dois mandatos de deputado federal, e presidiu várias comissões. Romeu Queiroz, por essa condição, que extrapola, sabemos, a simples condição de parlamentar, porque muitos parlamentares entram na vida parlamentar e dela nunca mais se dá notícia. Parlamentar de um único mandato, não é o caso dele. Ele, senhor ministro, passou a exercer uma liderança no seu partido, e tanto isso é verdade que ele passou a exercer direção partidária no plano nacional, e presidente do PTB, no Estado de Minas Gerais. Esse é o perfil do homem que está sob o julgamento de V. Exª. E esta foi a condição dirigente partidário que o levou a essa relação processual-apenal. Leio o trecho da denúncia. Na página 114 da denúncia. Os parlamentares federais que receberam vantagem indevida foram José Carlos Martinez, falecido, Roberto Jefferson e Romeu Queiroz. Todos contaram com o auxílio direto na prática dos crimes de corrupção passiva pelo denunciado Emerson Palmieri. Os denunciados, cientes de que os montantes recebidos tinham como origem organização criminosa dedicada ao cometimento dos crimes contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional, engendraram o mecanismo para dissimular a origem, natureza e destino dos valores auferidos. O esquema de venda de apoio político ao governo foi inicialmente negociado pelo falecido José Carlos Martinez, ex-presidente do PTB. Aí vem a primeira imputação ao acusado Romeu Queiroz. Nessa linha, em julho de 2003, Martínez solicitou a Romeu Queiroz a indicação de uma pessoa para o recebimento de 50 mil reais disponibilizados pelo PT e que essa quantia foi entregue ao coordenador do partido em Belo Horizonte, o senhor José Hertz, há pouco chamado de mentiroso aqui nessa tribuna, que se deslocou até Brasília e depois de pernotar a residência do anunciado Romeu Queiroz entregou-a a Emerson Palmieri, tesoureiro do PTB. Essa é a primeira manifestação do Ministério Público relativamente ao acusado Romeu Queiroz. Ainda sob a presidência de Martínez, o PTB solicitou que o PTB regional intermediasse a remessa do equivalente a 50 mil reais. Que aqui já foi falado e repisado ter sido fruto de um acordo político, de um acordo que visasse solver dívidas, notadamente dívidas relativas às campanhas de vereadores e prefeitos que naquele ano de 2004 iria acontecer. Essa é a parte que eu não preciso ornar mais para a compreensão de vossas excelências. Esses 50 mil reais, portanto, foram recebidos pelo coordenador do PTB em Belo Horizonte. Não foi por alguém que estava engraxando um par de sapatos na esquina para buscar na clandestinidade. Não. O coordenador de um partido político chega a uma agência bancária por indicação de uma das maiores agências de publicidade desse país à época. SMPIB. O que eu penso é que se a SMPIB estivesse dentro de São Paulo, onde as coisas são superdimensionadas, ninguém estranharia o fato de ela ser o que era naquela oportunidade. Mas, em Minas Gerais, há uma tendência a diminuir a importância das coisas. Então, vai-se a essa agência, retira-se esses valores, que aqui também já foi muito explicado, Sr. Procurador-Geral, o porquê desses valores em espécie. E esses valores vêm para onde? Para o PTB Nacional. Para Brasília. Através desses seus erretes, que teria feito uma viagem de automóvel, a primeira vez era viagem de automóvel. Trouxe esses 50 mil reais e os disponibilizou ao PTB aqui em Brasília. Se isso foi entregue ao Sr. Palmieri, diretamente ao Sr. Roberto Jeff, sinceramente, eu não vejo tanta importância assim neste contexto. Em que o acusado Romeu Queiroz, como dirigente partidário, foi resolver uma demanda do partido na intermediação desses valores. Então, estes valores, em absoluto, passaram para um parlamentar chamado Romeu Queiroz. Então, passou pelo dirigente partidário, Romeu Queiroz. Mas não ficou parado no tempo. Há ainda uma segunda assertiva ministerial, relativamente, a um segundo momento em que o Sr. Romeu Queiroz faz uma intervenção, agora sim, já sobre a presidência do Sr. Jefferson, o PTB, que teria solicitado do Romeu, presidente do partido em Minas, Romeu, há uma demanda do PT para o PTB. Nós precisamos desse dinheiro, etc. E assim foi o diálogo. Esse diálogo está todo nos altos. Mais uma vez, Sr. Romeu Queiroz, e agora nós já estamos falando dessa segunda remessa, que, inclusive, foi disponibilizado para o PTB de Minas Gerais, e tem nos altos essa prova, uma passagem aérea daqui do PTB nacional, para que o emissário, o Sr. José Hertz, viesse do aeroporto da Pampulha, inclusive, hoje já nem tem mais esse voo sair do aeroporto da Pampulha, direto para Brasília. Sendo o emissário desses valores, que o próprio Pomier disse que seja 200 mil reais, 100 mil reais em um envelope, 100 mil reais em outro envelope, um do Banco Rural, outro do Banco do Brasil. Ninguém nega esse fato. Esse fato foi descrito com muita fidelidade pelo ilustre Procurador-Geral da República. A moça discordância, Sr. Procurador, é uma conclusão para que a Vossa Excelência chegou. Eu não estou, em absoluto, mudando nada daquilo que Vossa Excelência narrou, tanto que, nas alegações finais, Vossa Excelência migrou para elas textos destes depoimentos, a que vão me referir, do Sr. José Hertz, do Sr. Paulo Leite e do próprio acusado Romeu Queiroz. Vamos divergir no plano da conclusão. No terceiro momento foi atribuído, e aí, nesse terceiro momento, Vossa Excelência, há de me desculpar, porque aí, Vossa Excelência, faz uma afirmativa, nas alegações finais, que nem costava da denúncia, de que o acusado Romeu Queiroz teria se beneficiado em proveito próprio. Esta é uma expressão que realmente veio para dentro da acusação. Relativamente a 102 mil 800 e poucos reais. dinheiro que, desde o oferecimento da denúncia, já se sabia originário da Uzi Minas. A Uzi Minas, uma das maiores empresas privadas do Estado de Minas Gerais, disponibilizou para as eleições municipais de 2004 o equivalente, à época, a 800 e poucos mil reais. Mas a Uzi Minas, através do seu presidente, à época, Rinaldo Soares, que até, para fazer justiça à sua memória, enderizou em um milhão de reais a Comissão de Valores Mobiliários, de seu próprio patrimônio. A Uzi Minas não quis fazer essa doação direto aos candidatos. No que, aliás, ela fez muito bem. Doar para um candidato especificamente e se comprometer muito com ele. E, às vezes, o doador de campanha, nós sabemos todos, já participamos de processo eleitoral, seja num plano partidário, seja até num plano da UAB, e aqui nós já tivemos até um advogado que fez o lançamento da sua própria campanha. Nem sempre a gente quer fazer essa doação de maneira que possamos vir a ser identificados. Então, o que é a Uzi Minas? Qual é a metodologia que a Uzi Minas adotou? Uma das grandes clientes da SMPIB disponibilizou via SMPIB recursos para que ela, a Uzi Minas, pudesse contemplar os candidatos do PTB em Minas Gerais. Isso tudo está documentado. Eu estou fazendo apenas um breve relato sobre aquilo que a acusação contempla. Esses três momentos em que o senhor Romeu Queiroz faz essa intermediação entre doadores, PT, nos dois primeiros momentos. O que chegou ao nível do conhecimento dele, naqueles dois primeiros momentos, o de R$ 50 mil, ainda sobre a época de José Carlos Martínez, e os R$ 200 mil, segundo o Pomiel, esse valor, nos envelopes levados, é que esse dinheiro era do PT. Ninguém disse para o senhor Romeu Queiroz, olha, esse dinheiro está vindo dos subterrâneos de... Não, não, não. O dinheiro do PT. Pronto. A consciência da ilicitude, portanto, no que diz respeito a esses dois primeiros valores, não existe. No mínimo, o ministro Marcolelli tinha a aparência de uma origem sadia. Alguém já disse aqui, apenas lembrando fatos históricos, de que, a esta época, o PT não era conhecido como o PT de hoje. Não pairava dúvidas. Alguém já disse, inclusive, que a facilidade com que esse partido político no Brasil passou a captar valores, tendo em vista a sua própria militância, era extraordinária. Então, um dirigente partidário das Minas Gerais, ouve que o PT estaria disponibilizando recursos. Vai e manda os recursos para o PTB nacional. No segundo momento, que é a terceira remessa, já não havia a aparência só de legalidade na doação, ministro Celso. Já havia a legalidade explicitada, porque o dinheiro era das Minas. E quem disse que o dinheiro era das Minas? O presidente era das Minas. Aliás, o presidente da Asminas não fez doação só para o PTB, que o senhor Romeu Queiroz fez a intermediação, fez também para o ex-ministro, e, à época, candidato a vereador para o Belo Horizonte, Roberto Brante. Nos mesmos moldes, na mesma metodologia, nos mesmos valores, os tais 150 mil reais, que retiraram os impostos, as taxas, as comissões, viraram 102 mil, 800 e poucos reais. O senhor Roberto Brante dá um depoimento nesse sentido, que está nos autos, depoimento este que foi prestado na Câmara dos Deputados. Estes fatos, vistos hoje desta maneira, eles, de maneira nenhuma, de modo algum, eles podem ser compreendidos como fatos delituosos. Há uma, porque a lavagem de dinheiro, e aqui a denúncia faz referência a quatro lavagens de dinheiro. A primeira, de 50 mil reais, aquelas duas, que, no mesmo ato, o senhor Zerert busca num banco e depois busca em outro, ela foi transformada em duas lavagens, porque são dois bancos diferentes, e a quarta lavagem, relativamente aos valores bãos e minas. Então, a imputação é de lavagem de dinheiro com relação a esses quatro movimentos franceses. Mas há também a imputação de corrupção passiva. Há aquele argumento que aqui já foi trazido, pelos advogados que me antecederam, de que o móvel, a motivação, seria a da interferência no voto parlamentar. E aqui, nós já vimos também que a acusação, ela fez um movimento meio pendular com relação a essa afirmativa, porque lá na denúncia especificou quais teriam sido as votações predominantemente maculadas, que seria a reforma da Previdência e a reforma tributária. No momento das alegações finais, houve a fluida assertiva de que não, já era a questão do voto em perspectiva, e assim, essa matéria nós já passamos a conhecer. E aí, indaga-se, ficou provado nos autos, o senhor Romeu Queiroz votou a favor das duas reformas que a denúncia disse que foram postas no Congresso, que é a reforma da Previdência e a reforma tributária. E como ele votou? Votou sim. Sim, pela reforma. Estão lá as papeletas dessa votação. Mas, na papeleta está escrito assim, orientação do partido. Sim. Ora, se a orientação de um partido, que era a base parlamentar, é no sentido da votação. Sim. Eu não quero crer que, sob pena de traição, o deputado vá votar, não. Eu chego a pensar que é um pouco romântico imaginar que um deputado, na estrutura atual, tenha essa vontade deliberada de votar naquelas matérias segundo o seu livre-arbítrio. Eu duvido um pouco disso. Isso, para mim, fica muito em um plano teórico. Na prática, nós sabemos que o líder de um partido orienta essa votação. Graças a esses recursos que temos hoje, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que, salvo engano, foi na presidência do Sr. Marco Aurélio, que é a chamada TV Justiça, e que me permitiu, como advogado, assistir a todas as sustentações orais. Eu estive aqui nas duas primeiras sessões. Na de abertura do relatório e na sustentação oral do Luz Procurador-Geral da República. Nas demais, eu pude me dar ao luxo, o Sr. Marco Aurélio, de ficar no meu escritório, assistindo a TV Justiça, anotando aquilo que me era dado anotar, sem nenhum prejuízo, e é bom que isso fique registrado aqui, para a compreensão do que estava aqui sendo discutido. Em absoluto. Aliás, eu digo mais. É muito melhor assistir a televisão do que estar aqui. O proveito é melhor. Mas eu digo isso também com relação à TV Senado, em que a gente assiste o líder de um partido chegando no microfone e dizendo, a orientação da bancada é sim. Pronto, todos votaram nessa orientação. Então, não é estranhável que posta aquela discussão reforma da Previdência e reforma tributária naquele momento, o parlamentar, Romeu Queiroz, tenha seguido a orientação do seu partido. E votado sim. E aqui até foi dito uma das coisas aproveitáveis, porque me antecedeu, que o PTB é um dos gestores dessa reforma. Pelo menos, no plano histórico, eu acredito que tenha sido sim. Sempre se preocupou com essas questões ligadas à Previdência. Então, não cria nenhum impacto o fato de que o deputado Romeu Queiroz tenha votado naquele sentido, naquelas votações. Daí, extrair que isto se deu em razão de uma atitude que ele teria tomado como dirigente partidário de atender a um reclame do partido num plano nacional de que aquela votação foi viciada por isso, vai uma extraordinária distância. E aí que nós discordamos, ilusia procurador. Com todo respeito, e aliás, eu com mais, pouco mais de 30 anos da advocacia, sempre tive um protocolar respeito pela instituição de Vossa Excelência, mas a partir de agora estou tendo uma admiração pessoal pelos membros do Ministério Público. Estou ouvindo que Vossa Excelência está aqui desde o início impávido, ouvindo todos os advogados que aqui assumam essa tribuna dizer que o senhor está errado, que o senhor praticou isso, que o senhor... Absolutamente não. Com relação ao meu cliente, não. Tanto que o que eu vou dizer aqui e lembrar nesse registro histórico que é o processo, texto do que o senhor trouxe nas suas alegações. Aquilo que o senhor levou para dentro da sua acusação. Portanto, nós estamos apenas divergindo da conclusão. Eu não posso concordar que aquelas alegações que vieram, até com um pouco de acidez, porque quando eu li o tal proveito próprio que Vossa Excelência afirma relativamente aos valores da Unziminas, eu não sentia ali uma licenciosidade poética só. Eu vi que tinha uma dose de uma acusação um pouco para além daquilo que a prova mostrava. Desde as fases anteriores, CPMI, desde a época que o senhor Romeu Queiroz foi defender o seu mandato e defendeu. eu não sei se nesse episódio teve gente que renunciou, teve gente que foi cassado, eu sei do meu cliente, ele foi absolvido pela Câmara dos Deputados. Tem aqui a ata. Posso depois mostrar esses números. Foi analisada a sua conduta sobre a ótica da ética ou da lisura parlamentar? E o que eles disseram? Não, não, vamos cassar o seu mandato. Então desde esta época passando pela Polícia Federal nós já tínhamos prova de que aqueles 102 mil e 800 e poucos reais estavam vindo da Uzi Minas e que esses 102 mil e 800 e poucos reais não chegaram sequer ao diretório do PTB de Minas Gerais presidido pelo senhor Romeu Queiroz. Da própria agência bancária ministro Fux eu vou vir aqui mostrar para vossas excelências eles foram transferidos via TED transferência eletrônica de valores o que também entra em rota de colisão com o que foi afirmado por vossa excelência aqui senhor procurador de que e a expressão de vossa excelência eu gravei jamais jamais houve transferência pelas regras da normalidade do banco nesse caso da Uzi Minas todos estes valores foram transferidos o senhor Paulo Leite leva por orientação do senhor Romeu Queiroz a agência do banco uma relação de nomes cidades em que esses valores deveriam ser transferidos aqueles nomes que estavam disputando naquele momento os pleitos municipais pelo partido trabalhista brasileiro de Minas Gerais seja a cargo de vereador seja a cargo de prefeito todos os TEDs estão nos autos todos identificados aqui se houve mensalão houve ao inverso porque o senhor Romeu Queiroz teve que desembolsar duzentos e poucos reais para pagar taxas bancárias então ainda teve que tirar dinheiro do próprio bolso é a mais valia do dirigente então nesse aspecto sua excelência engana com todas as vênias porque esses valores já estavam constantes dos autos de que tinha origem muito bem apenas para fazer justiça ao que vossa excelência afirmou eu vou fazer uma rápida leitura do que consta das próprias alegações finais de vossa excelência quando eu falo que vossa excelência fez migrar para as alegações finais textos desses três depoimentos porque toda acusação com relação ao Romeu Queiroz repito estão centrados nesses três depoimentos do senhor Zé Retos do senhor Paulo Leite e da própria do próprio interrogatório do acusado e aqui repito não houve nenhuma modificação no cenário o que foi dito na fase pré-processual foi reafirmado na fase do contraditório não há nada que possa macular nesse particular o argumento de vossa excelência de que ficou apenas com base na prova do inquérito policial em absoluto essa prova também foi contraditada vossa excelência lembrou no item 671 fazendo uma narrativa dos fatos afirma segundo o depoimento de Romeu Queiroz de José Retos aspas que em julho de 2003 o então presidente do PTB José Carlos Martinez entrou em contato com o declarante solicitando que o mesmo providenciasse alguém para buscar 50 mil reais proveniente de doação do partido dos trabalhadores para o partido trabalhista brasileiro que esses recursos estavam disponíveis na empresa SMPB Publicidade na cidade de Belo Horizonte que imediatamente entrou em contato com o coordenador do partido em Minas Gerais senhor José Hertz para que este providenciasse alguém para buscar os recursos da citada empresa e posteriormente colocasse esse numerário à disposição do senhor Emerson Palmieri aqui no Diretório Nacional que na oportunidade do recebimento desses 50 mil reais o declarante chegou a entrar em contato com a senhora Simone Vasconcelos diretora financeira da SMPB Publicidade comunicando que o senhor José Hertz coordenador do PTB em Minas Gerais estaria autorizado a atender os pleitos do senhor Emerson Palmieri esse foi o depoimento do senhor Romeu Queiroz que prestou na fase pré-processual e que reiterou na fase do contraditório e que vossa excelência transcreve com muita fidelidade para suas alegações finais citando agora o depoimento do senhor José Hertz o senhor assim se manifesta agora já é José Hertz falando que houve um episódio anterior esse depoimento até foi lembrado pelo advogado que me antecedeu mas até por um dever de ofício eu tenho que repeti-lo até porque nós estamos lidando com fatos que houve um episódio anterior em 10 de setembro de 2003 em que o declarante solicitou o BOE do escritório regional do PTB ou seja aqui nós só estamos falando de pessoas que de uma maneira ou de outra ou por vínculo empregatício ou por ligações vamos dizer ideológicas estariam vinculadas ao partido é o BOE contratado na folha de pagamento do partido trabalhista brasileiro o que tem de estranhável o BOE e o banco o que tem de estranhável o coordenador do partido e o banco então nesse momento teria sido esse BOE que teria ido ao escritório o BOE Charles do Santos Nobre recebeu de Simone Vasconcelos um cheque no valor de 50 mil nominal SMPB que uma vez que tinha esse valor em dinheiro no caixa do diretório regional o declarante separou 50 mil trouxe esse valor para Brasília de carro saindo de Belo Horizonte às 9h30 da manhã isso é absolutamente verdadeiro o senhor fala isso e é verdade da mesma forma que é verdade quando da passagem do PTB nacional do senhor José Carlos Martinez para o senhor Roberto Jefferson e aí entra esses valores 200 mil reais sendo entregues aqui para o PTB nacional mas aí nós começamos a divergir em algumas assertivas que vossa excelência faz e aí eu vejo um pouco de maldade talvez um pouco de essa inteligência que já foi tão realçada que vossa excelência demonstrou no curso desse processo que já foi realçada e é verdade tentando às vezes com algumas frases que eu vou ler numa delas no item 676 restabelecido o pagamento Roberto Jefferson auxiliado por Emerson Palmieri e Romeu Queiroz no período compreendido entre dezembro de 2003 e maio de 2004 recebeu 4 milhões 545 mil reais para votar em favor de matérias de interesse do governo federal olha se somarmos os valores a que foram de responsabilidade da intermediação do senhor Romeu Queiroz 50 mil mais os tais 200 que o senhor Palmieri teria dito mais os 102 da Uze Minas não dá 10% desses valores aí dizer que o senhor Romeu Queiroz teria auxiliado neste montante aí eu já acho que é querer lançá-lo dentro de uma rede de malha extremamente fina que não comporta ele frequentar se alguém fez o levantamento desses valores de todos esses valores se alguém deixou de fazer o levantamento de outros valores remanescentes eu não sei dizer e não estou aqui para dizer estou dizer que o senhor Romeu Queiroz enquanto dirigente num plano nacional de um partido e num plano regional de um partido e observa que nesse segundo momento há depoimentos aqui nesse segundo momento nem aparece aqui já foi uma conexão direta entre o senhor Delubio e o senhor Hertz isso o processo diz o senhor Romeu estava viajando nessa época quando o senhor Delubio Soares do PT teria dito tem dinheiro disponível do PT para o PTB de Minas já conhecia o senhor Hertz que já tinha sido o primeiro emissário dos primeiros 50 mil e o senhor Hertz foi buscar o dinheiro nas agências bancárias e trazer para Brasília no tal voo cuja passagem foi disponibilizada pelo PTB Nacional nesse segundo a rigor o senhor Romeu não teve participação pode até dizer uma participação indireta porque ele teria apresentado o senhor Hertz no primeiro momento mas diretamente ele nem foi intermediário mas vamos até admitir que tenha sido 350 mil reais outras vezes não são 4 milhões e 500 mil reais então essas forças gramaticais utilizadas aqui inclusive aquela que faz referência ao dinheiro da Osimila dizendo que o dinheiro vem do grupo Marcos Valério como se isso contaminasse a origem do dinheiro já é uma locução esse dinheiro vem do grupo Marcos Valério então é dinheiro que não tem uma origem não absolutamente não isso aqui já foi dito eu não vou repisar essa matéria de que as agências de publicidade tinham contratos com bancos contratos lastreados isso não me diz respeito mas que não diga que esses valores de 102 mil e 800 reais tenha vindo dessa origem não eles passaram foi o rito de passagem que a Osiminas encontrou para fazer essa contribuição com relação a isto eu vou ler aqui o diário da Câmara dos Deputados está nos autos para facilitar esse de março de 2006 é a fala do deputado a época roda Câmara até para entender essa metodologia use Minas naquela oportunidade diz aqui o senhor Roberto Brandt eu fui candidato a prefeito de Belo Horizonte nas eleições de 2004 por uma contingência estritamente partidária o que ele quis dizer que eu fui para o sacrifício num pleito em que minhas possibilidades de êxito eram ínfimas fiz uma campanha modestíssima sem nenhum recurso para uma eleitorada de um milhão e setecentos mil habitantes dispunha de dois automóveis da marca Gol e duas Kombis além de 15 rapazes e moças que faziam panfletagem fiz um programa de televisão e obtive apenas sete por cento da votação durante todo o processo eleitoral nunca superei os três por cento é um desabafo que está dando aqui mas ele prossegue e aí que me interessa no meio da campanha o presidente de uma das maiores empresas de Minas Gerais a quem conhecia de décadas telefonou para o meu celular pessoal e se ofereceu para contribuir com a minha campanha disse ele que esses recursos estariam disponíveis por intermédio da sua agência de publicidade realmente ele prossegue em duas ou três semanas o presidente da agência de publicidade que não é o senhor Marcos Valério mas o senhor Cristiano Paz também fundador dessa companhia há mais de 20 anos e por igual período responsável pela publicidade da Usiminas telefonou-me para colocar os recursos à disposição só que ele me disse não são 150 mil reais como o presidente havia lhe dito mas 102 mil 810 reais 76 centavos porque descontei a comissão da agência e os impostos devidos está nos altos como nos altos depoimento de um senhor chamado Nestor que era o coordenador da campanha do Roberto Branche a época que declara exatamente a mesma coisa o jornal Valor Econômico de quarta-feira 24 de agosto de 2005 também nos altos traz uma manchete e uma explicação dessa metodologia a manchete é Usiminas pagou por fora para evitar o assédio de políticos aos controladores diz aqui a siderúrgica Usiminas preferiu repassar clandestinamente as doações que fez na campanha eleitoral de 2004 para evitar o assédio de políticos mineiros aos poderosos grupos econômicos que detêm o controle da companhia segundo dois empresários familiarizados com o assunto ouvidos pelo valor análises feitas pela cpi dos correios nas contas do empresário Marcos Valério Fernandes de Sousa e depoimentos de políticos que receberam dinheiro dele indica que pelo menos 866 mil reais foram distribuídos nas eleições municipais do ano passado por orientação da Usiminas seis candidatos de diferentes partidos foram identificados como beneficiários dos recursos já estou encerrando aqui de acordo com os dois empresários ouvidos pelo valor a Usiminas costuma receber de políticos mineiros dezenas de pedidos de ajuda nos anos em que há eleições eu não diria só Usiminas mas prefere fazer suas contribuições por fora para evitar que a exposição pública de suas doações gere mais pressões desse tipo e crie constrangimentos para os controladores da empresa e encerra dizendo que fazem parte do bloco de controle da siderúrgica pelo menos na época fazia o Bradesco o grupo votarante e a consultora Camargo Correia explicação para a forma e a maneira com que a Usiminas contribuiu para a campanha está dado aqui nos autos uma série de cópia de cópias de TEDs transferências relativamente a esses valores Usiminas porque o que acontece com esses valores o senhor Paulo Leite por orientação do senhor Romeu Queiroz vai à agência onde estariam disponibilizados os recursos Usiminas via SMPB mas já leva uma relação senhor ministro de onde ele iria da própria agência fazer o encaminhamento desses valores para onde esse dinheiro iria aí vem aquela pergunta isso é proveito próprio eu acredito que no sentido estrito da expressão proveito próprio eu colocar o dinheiro no meu bolso está longe disso aí pode se indagar mas pode ser proveito próprio porque o processo de escolha do dirigente partidário na distribuição desses recursos foi a sua base parlamentar ou teria sido a sua base mas se verificarmos as cidades para onde esses recursos foram nós vamos verificar que o mapa de Minas Gerais que não é tão pequeno assim é o tamanho da França está muito bem contemplada no que diz respeito a essa diversidade nós temos cidades do norte de Minas nós temos cidades do vale do Jequitinhonha nós temos cidades do sul de Minas né Pomo Centro perto da minha querida Campo Belo está lá também com alguma doação nós temos cidade da zona da mata ora não há de se falar em concentração para dizer que houve um proveito próprio do parlamentar Romeu Queiroz na distribuição desses valores eles não foram concentrados na sua base parlamentar que sabidamente é o Alto Paranaíba região de patrocínio aquela região não tem dinheiro em Machado no sul de Minas que está muito mais próximo de São Paulo do que propriamente da área de atuação do deputado isso tudo está nos altos inclusive essas transferências estamos aqui no Banco Rural SMPIB comunica número do documento X destinatário Antônio Simões Leite CPF número tal Alvorada de Minas deve ter sido candidato a prefeito a vereadora à época e o valor 5 mil reais e assim foram feitos com todos esses valores 102 mil 860 e poucos reais e sai do cofre do Alzi Minas mas não podia sair do caixa direto e vai para a conta SMPB e diz esses valores não precisa fazer publicidade esses valores e a contribuição que o Alzi Minas está dando para o PTB em Minas Gerais não vou discutir qual o interesse do Alzi Minas não está em discussão isso que nós estamos discutindo seu procurador é que aqui não há em absoluto nenhuma lavagem de dinheiro assim como não há também naquela primeira cujo dinheiro teria vindo do Partido dos Trabalhadores aqui já foi discutido o aspecto parasitário do crime de lavagem de dinheiro que depende do antecedente aqui foi lembrado a recente decisão da primeira turma em habeas corpus inclusive vossa excelência lembrou dele aqui votos dos ministros que participaram na época ministro Camiluz ministro Fux seguindo o ministro Marco Aurélio já havia votado ministro Toffoli ministro Rosa que nós não temos esse conceito ainda no nosso direito mas não precisa nesse caso nem entrar nessa discussão com relação ao Romeu porque a origem desses valores dessas duas remessas dos 50 mil 200 mil e 102 mil 800 elas estavam para ele demarcadas demarcadas pela legalidade demarcadas a primeira como dinheiro originário do Partido dos Trabalhadores para resolver aquelas questões que aqui também já foi lembrado inclusive com a intercessão da memorialista do Zé de Alencar sobre como os partidos fizeram a sua base aliada isso é comum o processo eleitoral necessita dessa base aliada não é possível no sistema constitucional que temos não temos um parlamento que realmente seja afinado senão nós já tivemos um presidente que perdeu o seu cargo muito em razão disso não tinha uma base de sustentação o PTB fazia parte dessa base sustentação ora se fazia parte dessa sustentação ele tinha que participar do governo ele participava do governo ele tinha ministro do turismo senhor Valfrindo dos Mares Guia na chamada partilha do poder o PTB participou é óbvio que em participando dessa partilha do poder não há que se falar em pagar parlamentares para votar segundo a orientação que os líderes davam então com relação ao acusado Romeu Queiroz cuja ata da Câmara dos Deputados na sessão do dia 14 de dezembro de 2005 quando procede a apuração dos votos rejeita o relatório da comissão de ética e o resultado fica no seguinte procede-se a apuração dos votos é rejeitado o parecer do conselho de ética e decoro parlamentar com o seguinte resultado sim 162 não 250 abstenções 22 brancos 8 total de votos vários 442 votos passou portanto pelo crivo da Câmara não chega a ponto de afirmar o que aqui foi dito se uma vez isso já for resolvido lá não podia ser discutido aqui não vou entrar nisso mas como forma de mostrar que a conduta de um deputado porque é o que é posto na denúncia a conduta de um deputado não de um dirigente partidário para mostrar que a conduta de um deputado já foi examinada e desse exame o que restou foi o reconhecimento de que ele não agiu segundo o desrespeito às regras existentes da ética e da moralidade isso ele já passou resta nos examinar essa questão de fato que foi muito bem tecida por vossa excelência com muita fidelidade transcreveu nas alegações finais a matéria fática que importa ao julgamento de vossas excelências resta saber sobre o plano da tipicidade se isso se adequa se isso se amolda se isso se justapõe aos tipos penais pretendidos de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro quero crer que não estou convencido que não por todos esses postulados que não me cabe aqui agora rememorar para vossas excelências não tenho matéria para questionar com vossas excelências se fosse em primeira instância traria muitas questões ligadas à garantia do tipo penal às questões que desde Belen vem descrevendo as nossas condutas e que é necessário absolutamente indispensável que essa conduta se ajuste de tal maneira à norma proibida que se assim não for por mais semelhante que seja não há tipicidade penal não isso é na primeira instância que depois eu teria que discutir como prequestionado com o tribunal não aqui vossas excelências constroem o direito eu não tenho que falar mais nada sobre matéria de direito é daqui que saem as reformas legislativas é das súmulas que vossas excelências constroem nas reiteradas decisões que nós temos esses movimentos de reforma do nosso código penal do nosso código do processo penal contemplando essas súmulas me lembro de o artigo 16 do código penal que veio lá em 1984 chamado arrependimento posterior nos crimes sem violência ou grave ameaça crimes contra o patrimônio reparado o dano restituído à coisa ou a causa especial de munição de pena que era a súmula do Supremo Tribunal Federal e quantas outras o que eu quis apenas era relembrar fatos esses fatos são importantes sejam relembrados porque passados esses sete anos há uma evidente dispersão sobre o assunto a própria imprensa ela vai deixando a coisa tomar um rumo do esquecimento e não pode tomar o rumo do esquecimento as pessoas que vivenciaram e vivenciam esse processo as famílias dessas pessoas não querem que esse processo caia no esquecimento querem que as questões sejam aqui analisadas analisadas certamente com o cuidado que devem ter porque neste processo nós experimentamos nós todos experimentamos por parte de determinados segmentos da imprensa nacional ataques essa corte foi duramente atacada duramente atacada procurador-geral foi duramente atacada ministros foram isolados as defesas agora estão sendo atacadas são monocórdias são enfadonhas trazem questões de ordem para atrasar o julgamento não é isso alguns estão escrevendo pelo que eu li não artigos sobre o julgamento mas parafraseando Garcia Marques crônica de uma sentença ou de uma condenação anunciada não é isso que nós temos que mostrar para eles nós temos que mostrar que as pessoas que foram denunciadas nem todas deverão ser condenadas nem todas poderão ser condenadas porque nem todas embora tendo praticada as condutas que a elas foram anunciadas como praticadas nem todas em praticando estas condutas seu procurador se subsumiram àquele tipo legal descritivo da conduta proibida e já caminhando para o encerramento quero lembrar aqui o que a ministra Rosa Weber disse no início desse julgamento quando se discutia uma questão de ordem quando ela lembrou que o processo é uma marcha para frente ele segue para frente mas eu diria que e aí lembrando do Canelucci que não é mistério também que esse processo que tem um caminhar para frente é nele que se faz a história porque nós estamos aqui contando uma história que aconteceu em 2003 2004 embora o caminhar seja para frente ele resgata fatos do passado e para reconstruir essa história de Canelucci lá nas misérias do processo penal há uma advertência que é o risco de se errar nesse caminho exatamente por causa da falibilidade das provas já que pelo processo o passado se reconstrói para se decidir o destino de um homem nós estamos decidindo aqui esse destino nós não estamos aqui discutindo a complexidade das relações jurídicas ou a constitucionalidade de um ato numa discussão em que às vezes o homem não é o centro da gravidade dessa discussão aqui na competência originária que vossas excelências trouxeram se permitiram e nos permitiu discutir fatos e em discutindo fatos se permitiu e nos permitiu também advogados trazê-los pouco importa se estamos agradando parte da mídia que está achando que nós estamos sendo repetitivos mas diria que neste caso concreto nós não podemos só pena diferimos esses postulados postulados que foram tão caros a conquista do homem na sua passagem por aqui de que não há crime nem pena sem exata lei que defina e que nos dê a todos essa garantia de que assim deverá continuar se uma conduta pode interferir em outra área do direito administrativo que a minha querida professora Carmen brilha tanto não quer dizer necessariamente que isso possa ter reflexo na área penal no caso concreto o senhor Romeu Ferreira de Queiroz não praticou nenhum ato parlamentar que pudesse macular a sua condição de parlamentar e em sendo assim não há de se falar no crime de corrupção passiva e por várias razões que aqui também já foram colocadas não há de se falar também em hipótese alguma que a sua conduta feriu o dispositivo da lei de lavagem de dinheiro por fim eu gostaria de deixar aqui a certeza de que este tribunal nas suas tradições com a sua história com os homens e mulheres que hoje o compõem na difícil missão que vai ter a partir de quarta-feira muito difícil esteja informado senhor presidente por esse espírito de que estamos julgando pessoas de que estamos julgando condutas individualmente falando e não naquelas locuções bem construídas mas infundadas algumas tecidas pelo ilustre procurador-geral da república do brasil que aqui mais uma vez eu encerro rendendo as minhas homenagens pela alieneza pela correção com que se portou e está se portando no julgamento desse feito muito obrigado Obrigado a vossa excelência Vitor Ronaldo Garcia Dias Chamo a tribuna em sequência o doutor Inocêncio Mártires Coelho Sua excelência falará em nome do réu José Rodrigues Borba e fará uso da sustentação oral pelo tempo regimental e até uma hora senhor presidente senhoras ministras senhores ministros eminentes relator e revisor digno procurador-geral da república a quem expresso e respeito e admiração de longa data se a clareza e a cortesia do filósofo como dizia Ortega entendo que a brevidade deve ser a cortesia do orador por isso tentarei quanto possível falar o estritamente necessário a defesa de meu constituinte José Rodrigues Borba ele está sendo acusado por dois crimes na denúncia recebida foram atribuídos os delitos de lavagem de dinheiro e de corrupção passiva essa acusação foi ratificada nas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público Federal Os mesmos crimes foram imputados a outros acusados nesta ação penal tendo sido objeto de refutação sobre os mais variados aspectos por diversos colegas que me antecederam nesta tribuna todos eles criminalistas da mais alta qualificação pelo que me dispensarei de repetir as teses jurídicas sobre a natureza e os elementos necessários à configuração de tais ilícitos igualmente não baterei demais na mesma tecla de que são inúmeros os equívocos e as falhas em que incorreu o Ministério Público seja na denúncia seja nas alegações finais seja no memorial seja enfim na sustentação oral do digno Procurador-Geral da República perante esta excelsa corte falhas decorrentes do seu erro de postura perdoe minha censura porque desde o início do processo embora devesse agir com a isenção de magistrados os seus representantes os do Ministério Público vem se comportando como advogados deixando-se conduzir pela lógica da conclusão desejada ou seja pela lógica da condenação a qualquer custo e não do julgamento justo como apanágio do Estado de Direito procurarei então sem jactância desconstruir o processo como um todo lançando sobre ele um novo olhar uma luz diversa daquela sobre a coste de caso tem sido enfocado o que não substitui antes complementa e reforça o que já foi dito pelos meus ilustres colegas em outras palavras procurarei enfrentar a questão sob mais uma perspectiva que é da essência do processo do conhecimento como busca da cooperativa da verdade no dizer de Habermas refiro-me ao que os grandes nomes da nova hermenêutica ou se preferirem da hermenêutica filosófica contemporânea chamam de pluralismo de visões intersubjetividade e integração de perspectivas tudo sob a evidência de que o ponto cego que eu não vejo o outro pode enxergar mesmo adotando essa postura mesmo assim não descurarei da defesa do meu cliente no que ela tem de essencial ou seja na demonstração de que ele não cometeu os crimes que lhe são atribuídos lavagem de dinheiro e corrupção passiva e que o Ministério Público não conseguiu apresentar nenhuma prova consistente que pudesse sustentar essa acusação do que resultou ter de ancorar-se em meras ilações utilizar-se de expressões vagas e genéricas e numa lamentável petição de princípio dar como demonstrado exatamente aquilo que precisava demonstrar mas não conseguiu não demonstrou em suma essa é a nossa linha de defesa que acreditamos contará com a solidariedade dos ilustres colegas tanto dos que nos antecederam nesta tribuna quanto dos que ainda venham a ocupá-la afinal de contas se conseguimos abalar a convicção dos eminentes julgadores sobre a consistência deste processo como um todo do processo em si mesmo certamente estaremos servindo a causa da justiça e do próprio ministério público porque num autêntico estado de direito não há lugar para soberanos nem para tiranos assim como no âmbito do discurso e do debate de nada valem os argumentos de autoridade com essa postura rendemos nossas homenagens e atendemos ao que acreditamos seja um desejo íntimo não apenas das senhoras ministras dos senhores ministros deste supremo tribunal federal mas também dos demais colegas e do público em geral que a esta altura do julgamento já estão saturados de ouvir mais do mesmo evitando assim incidirmos na crítica irônica e não de todo improcedente de um nicholas luhmann por exemplo para quem a redundância é verdadeira condição de possibilidade da argumentação jurídica porque o discurso do jurista é um discurso que parece não sair do lugar muitas vezes um palavreado em que as frases são meras paráfrases e raramente se percebe a formulação de argumentos novos capazes de acrescentar algo de substancial a tudo quanto foi dito anteriormente dito isto e lançando mão dos conceitos e princípios da nova hermenêutica que aqui para uso próprio exclusivamente próprio rotulamos de advertências passemos a analisar a ação penal 470 ou se preferirmos o processo do mensalão porque este termo em si mesmo não tem nada de reprovável nem jocoso sendo apenas o nome com o qual a comunidade identifica o episódio sob julgamento desta corte primeira advertência dentre tais princípios ou pressupostos hermenêuticos fundamentais até porque nos serve a advertência geral e preliminar relembremos com desconcertante e angustiado Nietzsche de que não existem fatos mas apenas interpretação de fatos ou fatos interpretados assim como não existem fenômenos morais mas apenas interpretação moral de fenômenos sob essa ótica tudo começa e termina no âmbito das interpretações ou como disse Paul Ricoeur os conflitos chegam aos tribunais à luz do dia sob a forma de conflitos de interpretações nos domínios da experiência jurídica partindo dessa premissa filosófica ninguém menos do que Peter Heberle asseverou que não existe norma se não norma jurídica interpretada a evidenciar a correlação essencial entre ato normativo e ato hermenêutico entre ato legislativo e ato judicial entre a criação do direito e a sua interpretação o que tudo somado faz do intérprete aplicador um coautor necessário dos preceitos jurídicos por isso já na década de 40 nos anos de 41 ou 42 o intuitivo Lúcio Bitancur afirmava que a interpretação deveria ser considerada como a última fase do processo legislativo em se tratando das cortes constitucionais porque no dizer de Capelete estão situadas fora e acima da tradicional tripartição dos poderes do Estado nessas cortes tornou-se generalizado e pacífico o entendimento de que são instâncias necessariamente criadoras do direito e a legislação judicial que emana das suas decisões irrecorríveis é tão legítima quanto a legislação que provém do Parlamento isso porque todas as normas jurídicas são formuladas genéricamente e abstratamente pelo legislador depois se concretizam naturalmente como normas de decisão ou normas do caso pelos intérpretes e aplicadores em suma toda norma jurídica é produzida necessariamente em dois tempos e a quatro mãos a essa luz a concepção das cortes constitucionais como legisladores simplesmente negativos tornou-se obsoleta o que atesta a sua copiosa jurisprudência inclusive a deste excel supletório o que tudo somado levou a doutrina a dizer que modernamente o direito constitucional é tanto aquilo que prescreve o texto da lei maior quanto a bagagem de padrões hermenêuticos desse bloco normativo que vai se incorporando progressivamente na jurisprudência constitucional segunda advertência é de uso corrente entre os chamados operadores do direito a assertiva de que aquilo que não está nos autos não está no mundo mas se trata de uma proposição incompleta pois é igualmente verdadeiro que aquilo que realmente está no mundo não vai para os autos porque o que vai mesmo para os autos é apenas a versão a interpretação que der aos fatos os agentes da instrução processual nos processos imensos e complexos como é o caso desta ação penal praticamente não há limites para a inventividade de seus atores por isso sejamos humildes e reconheçamos que em termos absolutos é impossível ao juiz um pleno e cabal conhecimento dos fatos e que no processo só estão presentes descrições de fatos ocorridos fora dos autos não os próprios fatos em estado bruto ou em estado natural e mais ainda tais descrições compreendem também as provas trazidas pelas partes e pelo ministério público provas que devem ajustar-se às normas que regulam a sua produção e a sua valoração provas portanto previamente reguladas no presente caso pode-se dizer que o essencial dos debates por isso tem girado em torno não apenas das provas carreadas para os autos mas também e sobretudo daquilo que o ministério público não conseguiu provar embora lhe coubesse sionos sob pena de tornar inconsistente a sua peça acusatória o que não temos dúvida e reafirmar desta tribuna com a ressalva de que não se trata de nenhuma falha pessoal e nenhuma incompetência técnica daqueles que a formularam são as armadilhas do processo nada mais do que armadilhas do processo como apontaram todos os colegas que nos antecederam perdoem-nos a expressão os textos produzidos pelo ministério pelo ministério público estão cheios de furos e desparadrapos o que nos permite dizer que aquilo que o órgão da acusação chama em causa própria de provas robustas não passa de uma frase de efeito por epatê le bourgeois as provas não são robustas as provas são anêmicas é que bem ao contrário a regra é a fragilidade dessas supostas provas muitas delas aproveitadas diretamente da fase de investigação sem que tenham passado pelo indispensável crivo do contraditório exigência que todos sabemos constituir verdadeira condição de credibilidade para qualquer alegação no âmbito processual terceira advertência muito embora pudéssemos atribuir ao ministério público o propósito de agir intencionalmente ao valorizar depoimentos que sabe não resistir a um teste de falsificação no sentido em que pouco é manejado esse conceito mesmo assim não chegaremos a tanto bastando-lhe descrever a origem e a finalidade do inquérito tal como narradas por Michel Foucault em seu famoso estudo a verdade e as formas jurídicas relembremos essas preciosas edições que nos parece de absoluta pertinência para a análise desta ação penal eis o que nos diz aquele extraordinário pensador o inquérito teve uma dupla origem origem administrativa ligada ao surgimento do estado na época carolíngia origem religiosa eclesiástica mas constantemente presente durante a idade média e este procedimento do inquérito que o procurador do rei a justiça monárquica então nascente utilizou para preencher a função do flagrante delito e que falei anteriormente resume as suas origens o problema era de saber como generalizar o flagrante delito há crimes que não eram do domínio do campo da atualidade como podia o procurador do rei hoje o procurador da república trazer o culpado diante de uma instância judiciária que detinha o poder se ele procurador não sabia quem era o culpado uma vez que não houvera o flagrante delito o inquérito vem a ser o substituto do flagrante delito assim como disse culture o processo é o substitutivo civilizado da vingança ser com efeito se consegue reunir pessoas que podem sob juramento garantir que viram que sabem que estão a par se é possível estabelecer por meio delas que algo aconteceu realmente terciar indiretamente através do inquérito por intermédio das pessoas que sabem o equivalente do flagrante delito mas só o seu equivalente e se poderia tratar de gestos atos delitos crimes que não estão mais no campo da atualidade como se fosse apreendidos em flagrante delito tem-se aí uma nova maneira de prorrogar a realidade já sete anos se passaram entre os fatos que deram origem a esta ação penal de transferi-la de uma época para outra e de oferecer-a ao olhar ao saber como se ainda estivesse presente pelo visto a luz desses ensinamentos de Foucault os dignos representantes do ministério público ou não sabem ou se esqueceram de que o inquérito todo inquérito é concebido sob a lógica do como ser do filósofo Hans Weingher um truque da razão graças ao qual por não dispor de dados reais em que fundaram seu raciocínio o argumentador presume-lhes a existência para a partir daí extrair as consequências que deseja mas as quais não poderia chegar não fosse esse procedimento fictício nesse sentido portanto todo e qualquer inquérito por mais que o estudador que seja é sempre uma peça de ficção e como tal deve ser tratado não é a realidade mesma é apenas uma narrativa entre muitas outras igualmente possíveis mas igualmente falíveis sobre fatos que ocorreram fora dos altos e por isso não equivalem à realidade assim como as fotografias e as filmagens não substituem as coisas nem as pessoas a que nos remetem na doutrina jurídica de maior estofo aponta-se esse procedimento ficcional como o calcanhar de Aquiles da teoria fundamental da norma fundamental de Hans Kelsen o qual precisando fechar o seu raciocínio caso contrário cairia num regresso infinito para também poder fechar o ordenamento jurídico e apontá-lo como um todo exclusivamente normativo como um conjunto de normas que se sustentam sobre normas supôs ele o grande mestre a existência de uma norma primeira de um como ser o que nada tem de absurdo pelo simples fato de que honestamente esse grande juíza confessou o uso desse expediente argumentativo em obra apóstoma por todos admirada a sua teoria geral das normas no caso em tela carentes de elementos de prova para sustentar a sua acusação os representantes do ministério público os procuradores do rei deram como existente um como ser e a partir dessa suposição passaram a agir esquecendo de que seu ponto de partida era apenas um posto sobre um suposto ou seja nada que repousava sobre coisa alguma serviram-se do raciocínio de Kelsen é verdade com a fundamental diferença de que não o fizeram com a mesma transparência e a mesma sinceridade intelectual pois bem o que nos diz a denúncia sobre José Rodrigues Borba ex-deputado do PMDB e o nosso constituinte apoiando-se em palavras de Marcos Valério essa peça acusatória afirma simplesmente que o acusado teria recebido valores pela sua atuação expressão vaga na reforma da previdência social e na reforma tributária mas quem é Marcos Valério é simplesmente a mesma pessoa que a própria denúncia diz ter atuado durante as inquirições do Ministério Público com real intenção de embaraçar o sucesso da investigação trata-se ainda de um personagem cujas informações a própria denúncia afirmou estarem viciadas por inúmeras inconsistências registrando inclusive ter havido sucessiva mudança de versão para os mesmos fatos é neste informante que a denúncia se apanha para dizer que José Rodrigues Borba recebeu determinadas quantias reitere-se pela sua atuação que só pode ser a sua atuação parlamentar constitucionalmente inviolável em prol da reforma da Previdência e da reforma tributária que estava na linha de conduta do partido várias páginas adiante a denúncia afirma ainda apodidicamente que o então deputado federal José Borba no ano de 2003 também integrou o esquema de corrupção em troca de apoio político tais relações foram reafirmadas nas alegações finais do Ministério Público confiado na informação de Marcos Valério que insista-se a própria denúncia afirma não ser confiável o Ministério Público vem e diz que o então deputado federal José Borba foi beneficiado com valores da ordem de 2 milhões e 100 mil reais ora nem mesmo os depoimentos dessas pessoas que para o órgão da acusação viabilizaram e operacionalizaram tanto a compra de votos como o esquema de lavagem de vantagens recebidas ilicitamente nem mesmo esses depoimentos são aceitáveis por controvérsos até mesmo com relação ao valor supostamente entregue ao senhor José Borba pois enquanto a senhora Simone alegou perante a CPMI dos Correios que o ex-deputado receber a quantia de 1 milhão e 100 mil reais já o senhor Marcos Valério informou que repassou ao ex-deputado a fictícia importância de 2 milhões e 100 mil reais o que só faz comprovar isto sim que até as suas listas de supostos repasses não são consistentes nesse mesmo depoimento realizado em 3 de agosto de 2005 essa senhora afirmou não ter se encontrado com o senhor José Borba nem com a senhora Maria Sebastiana sua antiga chefe de gabinete para entregar-lhes qualquer importância e que apenas citou o nome dessa servidora em razão de tê-la visto nas anotações do senhor Marcos Valério transcreva essa parte do depoimento é apenas uma referência que estava na listagem de Marcos Valério e eu passei para cá como se fosse talvez um contato eu não sei nem o que ela é se é secretária e quem ela poderia colocar em contato com o deputado José Borba tanto que nessa minha listagem em momento algum conclui a depoente eu farei que estive com ela ou com ele é difícil tornar reais os depoimentos dessas pessoas que por várias vezes mudaram as suas declarações durante a fase investigatória sendo taxadas especialmente o senhor Marcos Valério como indivíduos não confiáveis dada a volatilidade das suas declarações daí porque a própria denúncia reconheceu não haver prova material do recebimento desse considerável valor pelo senhor José Borba muito embora tenha dito que em relação a outros denunciados sim tais provas teriam se mostrado abundantes apesar disso o Ministério Público formalizou a acusação quanto o ex-deputado José Borba agindo talvez conforme a conhecida tática se colar colou mas um zigue-zague típico daqueles que mesmo sabendo que olhares diversos sobre os mesmos fatos produzem sensações visuais diferentes ainda assim fazem de conta que isso não acontece e vão em frente sem nenhum receio nem culpa da consciência porque não conhecem ou fingem não conhecer tanto a origem quanto a função histórica do inquérito desde sempre concebido sob a ótica do faz de conta do como ser tudo leva a crer portanto senhoras ministras senhores ministros tratar-se da construção de uma invenocínio história por outra acusada apontada como integrante do núcleo do não confiável Marcos Valério a qual disse que teria entregue ao senhor José Borba já não mais nem dois milhões e cem mil nem um milhão e cem mil reais mas apenas duzentos mil reais sem recibo e sem anotação num procedimento totalmente estranho e diverso daquele que a própria denúncia afirma peculiarizar os atos do grupo com que Marcos Valério operava não há registro não há anotação não há um nome não há prova material envolvendo o senhor José Borba mas ainda assim ele recebeu dinheiro em outras palavras por motivo que se desconhece e o Ministério Público não conseguiu descobrir o senhor José Rodrigues Borba diferentemente dos outros acusados teria conseguido embolsar todo aquele numerário sem ter que se identificar à pessoa que lhe repassou o dinheiro apesar de nos causar perplexidade exatamente isso que está relatado nos autos trata-se de episódio por demais estranho pois o doutor procurador-geral da República relata que as quantias pagas por Marcos Valério e quem diz as quantias paga diz todas as quantias eram registradas em documentos internos e entregues a pessoas devidamente identificadas no capítulo em que descreve como se faziam tais pagamentos o Ministério Público salienta que o procedimento incluía correio eletrônico e-mail enviado por funcionários da SMPIB ao gerente do Banco Rural informando o nome das pessoas autorizadas das pessoas autorizadas a sacar o dinheiro na boca do caixa assim como o local do saque envolvia também facsímile enviado pela agência do Banco Rural de Belo Horizonte a agência desse banco em Brasília autorizando o pagamento àquelas pessoas indicadas pela funcionária do SMPIB da SMPIB no e-mail afinal segundo a denúncia o procedimento se concluía com o saque na boca do caixa efetuado pela pessoa autorizada contra recibo muitas vezes mediante uma rubrica em papel improvisado e em outras situações por meio do registro da pessoa que efetuou o saque no documento emitido pelo banco denominado automação de retaguarda contabilidade nada desse tipo de comportamento nada mesmo foi referido com relação ao senhor José Rodrigues Borba mesmo assim pretende a denúncia que o acusado diferentemente do que ocorrer em relação aos demais denunciados teria recebido a fantástica soma de mais de 2 milhões de reais sem que tenha sido tomada nenhuma cautela de registro dos supostos pagamentos é insustentavelmente inverossímil tal acusação por contrário a tudo quanto singulariza o manejo do dinheiro no meio bancário ou no sistema financeiro as regras comuns da experiência tanto mais grave ainda é o fato de se acusar o então deputado de receber mais de 2 milhões dedicando-se à denúncia a fazer alusão a um único pagamento este descrito com cores fantasiosas e incríveis como sendo de 200 mil reais a denúncia entretanto nada disso soube como imaginou que o pagamento do restante teria acontecido por tudo isso senhoras ministras senhores ministros em relação ao acusado José Rodrigues Borba a única decisão correta e justa será absolvê-lo da imputação dos crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção passiva por absoluta falta de provas que possam incriminá-lo quer em relação ao ilícito quer em relação ao outro quarta advertência ao falar de fatos temos em vista acontecimentos circunstâncias relações objetos e estados todos eles situados no passado fato significa feito já feito dizia São Tomás de Aquino que nem Deus pode retroativamente porque o que se passou passou fatos pertencentes ao domínio da percepção externa ou interna e ordenados segundo leis naturais as leis da irretroatividade do tempo ou da não inversão da flecha do tempo como no momento do processo a maioria das ações puníveis é apreensível pelo tribunal apenas através de diferentes manifestações ou efeitos posteriores são principalmente as regras da experiência e conclusões logicamente muito complexas que tornam possível a verificação dos fatos por isso o juiz nunca terá completa certeza ele jamais poderá jaquitar-se de conhecer perfeitamente a verdade contentando-se realisticamente em operar não com os fatos propriamente ditos mas apenas com a versão que lhes deram os agentes da instrução processual nesse sentido mesmo no juízo de primeiro grau como nesta ação penal originária o julgador trabalha com material de segunda mão porque no discurso judicial os chamados fatos provados não são mais do que enunciados que se reputam verdadeiros se forem conformes com o critério de veracidade adotado por isso disse que o enunciado não está justificado porque seja verdadeiro mas que é verdadeiro porque está justificado ou mais exatamente porque o critério para aceitá-lo como verdadeiro o critério de verificação está justificado quinta advertência senhor presidente poderia me informar por favor quanto tempo ainda dispõe 23 minutos muito obrigado nenhum juiz nenhum juiz se encaminha virgem nem impermeabilizado para a decisão de um caso por isso por mais que se esforce para ser objetivo ele sempre estará condicionado pelas circunstâncias ambientais em que atua pelos seus sentimentos suas inclinações suas emoções seus valores ético-políticos enfim pela sua biografia por aquilo que o filósofo Hans-Georg Gadamer chamou de a lente deformadora da subjetividade em suma em todo juízo sempre estará presente alguma dose de pré-juízo o que permite dizer-se que o julgador que acredita extrair a sua decisão só da lei e não também da sua pessoa com as suas circunstâncias peculiares incorre no erro certamente funesto pois estará sendo inconscientemente um dependente de si mesmo nesse sentido sentencia Zaffaroni que o juiz desacéptico o objetivo isento e imparcial não passa de uma impossibilidade antropológica porque não existe neutralidade ideológica a não ser sobre a forma de apatia e irracionalidade ou decadência do pensamento que não são virtudes dignas de ninguém e muito menos de um juiz sexta advertência por isso parece mais cauteloso até para podermos reduzir-lhe os efeitos perversos aceitar-se que todo julgador é parcial e dispõe de uma grande margem de discricionariedade para decidir parcial porque ele só vê as coisas na perspectiva em que ele se encontra no pedaço de realidade que o seu olhar recorta e dispõe de uma grande margem de discricionariedade para decidir porque tem ampla liberdade para escolher as normas que reputa aplicáveis ao caso mais liberdade ainda para valorar os fatos da causa e nenhuma limitação na escolha dos métodos e princípios os chamados cânones hermenêuticos de que se utilizará para proferir e justificar a sua decisão não há limites nenhuma natureza e qualquer tentativa nesse sentido se mostrou frustrada é o juiz quem escolhe o método que irá adotar para interpretar e concretizar o enunciado normativo por isso quando se afirma que o juiz tem que ser imparcial não se lhe exige que seja neutro ou indiferente diante da causa pois isso lhe seria existencialmente impossível mas apenas que não tome partido que arbitre as contendas com a maior isenção tratando o irracional em que consiste a aplicação do direito a expressão não é minha é de Arthur Kaufman da maneira mais racional possível tratar o irracional como é a aplicação do direito da forma mais racional possível nesse terreno Jerome Frank o dos maiores expoentes do realismo jurídico afirma sem meias palavras que levado pelo seu sentimento de justiça todo juiz decide antes e só depois trabalhando para trás as expressões estão em aspas na obra de Frank sai em busca de razões para justificar a sua decisão e nessa viagem probo como deve ser qualquer juiz se encontrar dificuldade em fundamentar o ponto de partida ele retorna reabotou ao raciocínio no presente caso essa visão do modo adjudicante assume singular relevo porque nos diferentes meios de comunicação corre a notícia de que os votos das senhoras ministras e dos senhores ministros já estariam prontos ou no mínimo rascunhados com suas excelências apenas aguardando que se cumpra o cansativo ritual dessas sustentações horárias para tornar públicos os seus veredictos como diferentemente dos advogados que trabalham com a lógica da conclusão desejada os juízes operam com a lógica da conclusão convincente a ser verdadeiro esse noticiário as senhoras ministras e os senhores ministros já teriam firmado a sua convicção e elaborado os seus votos com argumentos que lhes pareceram convincentes sendo desnecessária e por que não dizer até mesmo contra a producente esta derradeira tentativa dos advogados em prol da absorvição dos seus clientes não isso não pode ser verdadeiro sobretudo porque neste momento em que a defesa se pronuncia se pronuncia pela última vez pontos importantes que eventualmente tenham passado despercebidos aos eminentes julgadores uma vez esclarecidos e criticamente analisados certamente os influenciarão na exata medida em que lhes tragam novas razões capazes de justificar a decisão final é que embora inicialmente guiados pela sua pré-compreensão do que lhes parece a decisão a ser tomada o que é absolutamente normal no processo decisório julgadores ciosos de seu papel como são os membros desta Suprema Corte uma vez convencidos em sentido diverso mudarão aquele primeiro entendimento e buscarão outras soluções que lhes pareçam juridicamente mais adequadas profissionais a partir do uma coisa que já fazem um e barata o r a a a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto